Oi meninas, hoje eu vim fazer o tutorial pra vocês, eu sei que demorei muito pra vir fazer o tutorial novo Mas hoje eu vim mostrar pra vocês o jeito como eu passo o rímel Os rímels que eu vou mostrar são os rímels que eu uso muito, eu gosto muito Então eu indico totalmente pra vocês comprarem É uma ótima dica de compra de rímel pra vocês E acho que é isso, eu vou mostrando pra vocês conforme eu for mostrando o jeito que eu passo Eu comecei fazendo aqui, a passar o rímel nesse olho Só que acabou a bateria da câmera, então eu tive que começar tudo de novo Então vamos começar desde o começo Eu passei no meu rosto, eu comprei hoje, eu não sei se é bom Esse BB Cream da L'Oreal E eu usei pela primeira vez, tô experimentando Então eu não sei falar pra vocês se tá bom ou não, se eu gostei mesmo ou não Usei meu corretivo da Natura, o NAN E usei esse pozinho aqui da Maybelline Supernatural Eu falo Maybelline, mas como muitos falam Maybelline, estou usando o nome Maybelline Então vamos lá gente Eu nesse olho aqui, eu comecei usando esse daqui O Volume Million Lashes E eu já comecei dando uma ajeitada nos meus cílios, tão vendo? Ele já tá super limpezinho, olha a diferença E o que que eu vou fazer? Eu vou passar a segunda camada pra vocês verem como eu realmente passo E nesse daqui vocês vão ver o efeito que dá desde o início, tá? Então vamos lá Ó, o que que eu faço quando eu vou passar a rima nos meus cílios? Eu gosto sempre de segurar aqui, eu não sei vocês, mas eu gosto, tá? Então eu sempre seguro aqui no lado pra ficar mais retinho meus cílios E eu mexo assim, ó, e subo Mexo embaixo e subo Tá, ó E aqui no cantinho, o que que eu faço? Aqui no cantinho eu sempre uso a pontinha do pincel Tá? Então, vamos lá Puxo mais um pouquinho Mexo mais um pouquinho e puxo E não tá do jeito que eu realmente gosto Por quê? Porque já tinha secado o chá do meu olho Né? Olha como ficou Tá? Não sei se tá Tá focado Tá vendo? E não é bem assim que eu gosto Eu gosto bem mais Volumoso Com Com mais rímel Mas como eu já deixei secar no começo Eu acho que não vai ter muita solução, né? Mas esse rímel aqui é muito bom Eu tô adorando ele agora Porque ele tá numa fase de que o líquido aqui dentro já secou já Não secou completamente, né? Mas já deu uma secadinha já um pouquinho E ele tá num ponto muito bom pra você passar e ficar com cílios assim De boneca Tá? Ó Então esse rímel é maravilhoso Eu tô gostando Mais dele Do que desse daqui, ó Da Maybelline O De Colossal Eu não tô usando esse daqui que é prova d'água Mas é só pra mostrar E eu tô achando que esse daqui, tá? É melhor Tá? Pra vocês aí Eu não sei como que vocês vão Deixa eu apagar a luz aqui Eu acho que daí melhora um pouco o foco Melhora? Ai, gente Não sei o que eu faço agora Acho que assim dá, né? Daqui a pouco foca vai, será? Vou ver como que eu posso melhorar depois a imagem pra vocês Ah, agora foco Olha Tá vendo? Ficou legal Agora eu vou passar embaixo, tá? Eu molho de novo No líquido E Eu faço a mesma coisa Eu mexo os cílios Tá? Ó Eu grudo aqui Mexo e solto Tá conseguindo ver? É porque o espelho da atrás tá horrível pra mostrar E pronto E pronto Olha Então é assim que eu passo o rímel, tá? Pelo menos esse daqui É assim Bom, vamos pra outro rímel pra vocês Que eu queria muito estar usando hoje Mas não vai ser possível porque ele tá muito seco De tanto que eu usei É esse daqui, ó Lash Architect 4D E eu sou apaixonada por ele E eu sou apaixonada por ele, só que ele tá muito seco E eu tô com medo de começar a fazer pra vocês e não dá certo Não, na verdade eu vou fazer pra vocês sim Eu acho que ele é melhor que esse outro aqui que eu peguei pra mostrar Vou fazer assim, ó Então vamos lá Vou dar esse Lash Architect Ó, decisão de última hora Vou pegar ele, tá? A sardinha dele começa mais fininha e termina um pouquinho maior E vamos lá O que que eu faço? Seguro aqui Em todos os rímel que eu uso Eu seguro aqui do lado, tá? Seguro E pego embaixo e subo Mexo, ó E subo, tão vendo? E vai subindo Vai subindo E eu gosto de dar uma ajeitadinha Quando vai grudando nos cílios Eu gosto de sempre pegar o pincel A pontinha do pincel E ir ajeitando, ó Tão vendo? Então, ó O que que eu faço? Pego embaixo Mexo e subo Daí quando eu solto aqui do lado Daí sim eu só passo Ó, eu vou mexendo Pra ver se vai desgrudando Sabe? E vamos lá Eu passo várias vezes Várias vezes E molho mais um pouco Se sujar aqui em cima Não tem importância O que que vocês vão fazer pra tirar? Vocês pegam um cotonete Tá? E Com a saliva Eu, pelo menos Sou com a saliva É um pouco nojento Então se você tem um pouco de nojo Pode ser com um demaquilante Pode ser com uma água Tá? Importante que você tire Pra não ficar feio Então Não esqueçam de Dar uma checada Um dia desse Tava passando o rímel Pra ir pra faculdade E tava O líquido do rímel Como eu nunca tinha usado o rímel O líquido do rímel Borrou aqui em cima Fui tentar tirar com o cotonete Gente, meu olho Ficou horroroso Ficou um pretão E não saí por nada na vida E eu já tava A caminho da faculdade Tinha que ir com o zóio preto Zóio, ué? Com o olho preto Mas tipo Foi muito feio Já sei Já que não dá mais pra usar aquele rímel Então E olha como ficou Tão conseguindo ver? Eu espero que esteja bem nítido pra vocês Tá? Ó E passar aí embaixo Agora, né? Pega e encosta Mexe e volta Dei uma borradinha ali no canto Depois eu olhei E eu acho que é isso Olha só Será que tá com um nítido? Acho que tá Deu uma borradinha aqui E ficou bem parecido os dois Estão vendo? Esse daqui só ficou um pouquinho mais alongado Mas ele Você passando bastante camadas Fica bem legal Mas pra mim Esse daqui já é o tamanho ideal É o tamanho que eu realmente gosto Pra poder sair E eu espero que vocês Tenham gostado Tá? Uma outra dica de um outro rímel Pra passar É esse daqui da MAC Tá? Eu não sei falar Mas vou falar Então tá aqui Hout and Naut Night Lash Eu ponho o nome pra vocês no blog Tá? Acho que aqui não vai dar o zoom Deu? Agora deu no zoom Meu amor E bom São esses três rímel Aqui que eu tô usando bastante Tá? O Decolossal não tanto Porque ele tá à prova d'água Então eu vou comprar um sem ser à prova d'água Mas esse daqui amo Amo de paixão Esse também tô amando demais E esse eu gosto muito Tanto que eu nem uso Porque eu tenho dó Bom meninas É isso Eu espero que vocês tenham gostado Do jeito que eu passo meu rímel Eu espero que tenha ajudado vocês Pra fazer mais tutorial Vai no meu canal Dá sua opinião Fala assim Ai Milena Eu queria saber como que faz Uma maquiagem pra balada Uma maquiagem pra baile E vai lá Dá sua opinião Fala o que você gostaria de ver Que eu ensinasse Se caso não tiver opiniões Eu vou e faço o que eu achar Legal Pra ensinar pra vocês Tá? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Dos meus cílios Que eu também adorei Tá de volta Fazendo tutorial pra vocês E é isso aí gente Se você curtiu Aperta em curtir pra mim E comenta o que você quiser E eu vou tá aí à disposição Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau meninas